Minuto Sintect S, as principais notícias sobre os trabalhadores dos Correios, política e o mundo sindical, direto do Espírito Santo para o seu celular. Paralisação Nacional em Defesa da Educação A diretoria do Sintect S participou nesta quarta-feira, 26 de abril, da Paralisação Nacional em Defesa da Educação, que no Espírito Santo aconteceu em ato político-cultural na Praça do Papa, em Vitória. Além da revogação do novo ensino médio, os manifestantes também defenderam a aplicação do piso salarial na carreira, valorização dos trabalhadores da educação e enfrentamento à violência e proteção da vida da comunidade escolar, com ações preventivas e não apenas mais policiamento. A educação de qualidade é o caminho para o desenvolvimento, mas não deve ser feita sem ouvir professores, estudantes e trabalhadores que vivem diariamente o impacto da negligência. Conselho de Administração Vote na Chapa dos Trabalhadores Desde a promulgação da Lei de Responsabilidade das Estatais, ainda no governo golpista de Michel Temer, representantes sindicais são vetados nos conselhos das empresas públicas. Por isso, o que se vê desde então é uma administração corporativista feita sem transparência e participação das categorias, o que leva ao descrédito e falta de legitimidade. No entanto, é a política que permite encontrar formas e acordos, inclusive para reestabelecer a participação dos trabalhadores nas importantes decisões que precisam ser tomadas todos os dias. Consciente da necessidade de se posicionar, o Sintet S declara seu apoio ao Luizinho, número 40, que se comprometeu a manter o diálogo e a representação dos interesses dos trabalhadores, inclusive com a defesa de uma PLR justa, alterações na estrutura organizacional da empresa e de um plano de cargos e salários coerente com a realidade da categoria. Para as eleições do Conselho de Administração dos Correios, acesse ca.eleja.com.br até o dia 2 de maio e vote Luizinho 40. Justiça reconhece responsabilidade da ECT por contaminação no CDD Santa Mônica. O Tribunal Regional do Trabalho da 17ª região reconheceu a responsabilidade da ECT na contaminação por Covid-19 de um mesmo setor, que resultou, inclusive, em uma paralisação dos trabalhadores do CDD Santa Mônica em junho de 2020. Na decisão, que ainda cabe recurso, a empresa foi condenada a pagar uma indenização por danos morais coletivos que será revertida ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. E também será obrigada a abrir comunicado de acidente de trabalho para os trabalhadores que foram infectados. Este é um ponto importante, pois estabelece precedentes para outras ações similares, como as que pretendem questionar possíveis consequências à saúde e à integridade daqueles que foram afetados. Sindicato conquista importante vitória para as trabalhadoras. O Sintect S conquistou mais uma importante vitória na Justiça, que considerou a prorrogação da licença-maternidade. Apesar da empresa ter anunciado recentemente o retorno de seis meses do benefício para as trabalhadoras-mães, desde que o governo Bolsonaro reduziu a licença, o sindicato venceu diversas ações individuais que garantiram a extensão do prazo em 60 dias, equiparando ao modelo anterior. Agora, com o reconhecimento judicial, ainda que caiba recurso, o sindicato prevê ações indenizatórias para as trabalhadoras que não puderam usufruir de seus direitos, sobretudo no momento em que mais precisavam de apoio. Palavra-chave. 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 Luizinho. Dia dos Trabalhadores. As centrais CUT, Intersindical, Pública, NCS, UGT e CTB convocam as entidades sindicais, movimentos sociais organizados, estudantes, coletivos e toda a população para participar do evento Emprego, Renda, Direito e Democracia, em homenagem ao Dia dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. O ato será nesta segunda-feira, 1º de maio, na Praça José Luiz Gobi, Portal do Príncipe, em frente à rodoviária de Vitória, das 8h às 13h, e contará com ato político e atividades culturais, como a apresentação do coral Serenata de Favela, poesia, samba itinerante e lazer para as crianças com pula-pula, picolé, pipoca e algodão doce. O Sintect S vai disponibilizar um QR Code especial, valendo, atenção, 100 sindicões, para os trabalhadores que registrarem presença no ato usando o aplicativo do sindicato. Participe e leve a sua bandeira. A rua é nossa! Este foi mais um minuto Sintect S. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais.